I love you so bad This is a new frontier, my sexually repressed friend Our chance to finally move up the social food chain I love you so bad I'm worried about you, man Everybody's ever thinking about shagging About to shag Or actually shagging Olhando essas cenas, a gente logo pensa Lá vem outra série daquelas Sobre adolescentes no ambiente escolar As tramas, naboricos, problemas, brigas, blá blá Essa série é diferente Se assistir o Sex Education, ela consegue falar sobre sexo, mas sem ser um tabu Os personagens são ótimos O personagem central, o Otis, um garoto de 16 anos, em plena adolescência Com todos aqueles questionamentos da adolescência Tá se descobrindo, ele é tímido e virgem Agora a mãe dele já é bem diferente Extrovertida, resolvida A gente acha até de vez em quando que ela é meio esquisita Passa do limite E a profissão? Será? Não passa do limite Porque justamente a profissão dela sabe qual é? Terapeuta sexual Agora coloca junto com esses personagens um amigo do Otis que chama Eric Que é gay, também virgem e que ao longo da temporada vai passando por cada descoberta pessoal É incrível E aí tem uma garota que é a Maeve Que ao primeiro olhar você acha que ela é meio esquisita Meio mal-humorada, meio antissocial Que ela é meio recriminada pelo jeito dela Mas quando você vê, ela tem uma história também bem delicada Ela vive sozinha e se banca Paga todas as contas dela sozinha Se vira, né? Todos os personagens no primeiro olhar são meio diferentões Assim, você olha e fala Hum, isso daqui é um pouco esquisito Isso daqui é um pouco esquisito Mas no fundo eles são gente como a gente E os três adolescentes, inclusive, sofrem bullying na escola por conta disso Por serem diferentes Mas a série ganha outra dimensão quando o Otis, que é o personagem principal Descobre dentro dele uma coisa que ele até reprimia Ele vira o terapeuta sexual da escola inteira Daí todo mundo sai ganhando, né? Porque eles aprendem e a gente também que está assistindo Essa série é engraçada, educativa e está disponível no Netflix a primeira temporada inteira E a segunda já é uma promessa I've noticed you're pretending to masturbate And I was wondering if you wanted to talk about it Agora para tudo Olá, está Paco? Hay filias ocultas? Deseos que desoímos? Llega o orgasmo, meu coito Como é o orgasmo? Eu recomendaria que investigarais em vua própria sexualidade Esse filme é um filme muito divertido Mas divertido mesmo Que trata desse assunto Sexo De uma forma diferente Mas olha, além de ser divertido Você aprende também Eu diria que de uma forma bem diferente, né, Jaque? São cinco histórias de amor e sexo Em que as personagens estão vivendo ali aquele verão em Madri Que descobrindo suas pontes de prazer Que eu diria que são um pouco estranhas É, inusitado É, e os nomes, inclusive, eu demorei um pouco para entender Mas a Jaque vai explicar para a gente Você pode ler o nome? Só lendo mesmo, né? Ó, tem dacrifilia, ifefilia, somnofilia, arpaxofilia Você conhece alguma delas? Eu não conhecia, mas esse filme mostra de um jeito maravilhoso É de rir, é de se divertir e ao mesmo tempo aprender Enfim, é um filme sobre a busca do prazer E nesse caso, vale tudo, né? Vale tudo, mas com consentimento Sempre Se tá todo mundo feliz Por que não, né? Porque o Madri parece muito moderna Mas o Madri não é moderna Nelo Nelo